Bom dia, bom dia rapaziada, bom dia bonitonas Aine ta Aine ta Não quero tirar racha não, tô de boa hoje, beleza? Tô aqui pra desfilar, não pra tirar racha Quero mandar um salve aí pra galera do Moto Filmador Aproveitar e mandar um salve aí também pro Piazada aí Matheus da Gorba e Thierry Coutinho É isso aí Piazada, é nóis Tá mandado o salve aí Bora trabalhar né É isso aí rapaziada Tenha uma ótima quarta-feira aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui